Os ex-participantes da série 90 dias para casar Paul e Karine não têm atualmente a custódia de seus dois filhos Pierre e Ethan. Antes da audiência de Paul e Karine em 11 de julho, Pierre e Ethan foram colocados sob a guarda de uma família adotiva na mesma casa. Apenas três dias após a audiência, Paul deu uma atualização durante uma aparição em um blog americano. No início de junho de 2022, o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas enviou um alerta de pessoa desaparecida para Pierre, incluindo uma foto de Paul e dizendo que a criança de três anos poderia estar em sua companhia no momento. Pierre acabou sendo devolvido em 3 de julho, o departamento de polícia de Louisville confirmou ao blog, dizendo que Pierre estava localizado e seguro e que o caso havia sido encerrado. Paul negou ter sequestrado seu filho e chamou toda aprovação de mal-entendido em julho de 2022. De acordo com o TMZ, Paul alegou que estava viajando nas últimas semanas pela Pensilvânia e Flórida com Pierre. Ele explicou que o levou para a viagem porque seu filho sofre de ansiedade de separação extrema. Com a custódia de seus filhos em uma outra casa, Paul fez um desabafo nas redes sociais dizendo se dois pais tiverem seus filhos levados, os avós ou um parente devem ter a custódia temporária, escreveu Paul poucos dias antes de confirmar que nem. Ele, tampouco seus pais poderiam ter a guarda das crianças. Mas qual é a razão pela qual Paul e Karine não têm a guarda de seus próprios filhos? Tudo se intensificou quando Paul dispareceu juntamente com Pierre, segundo o blogueiro americano John Yates, Paul estava pedindo a guarda das crianças junto ao tribunal, mas em razão de suposta denúncia de Karine contra Paul, informando que Paul estava tentando matá-la, o juiz optou por afastar as crianças do núcleo familiar, inclusive dos avós. Não há confirmação, mas há rumores de que Karine está vivendo em um programa de proteção do governo americano, enquanto Paul segue sua vida, com notícias de que recentemente esteve no Brasil.